Olá pessoal, vamos para uma aulinha prática de transformador, aquela aula que eu passei última aí, eu vou dar uma reforçada dela agora na prática e aproveitar e testar o transformador do amplificador de 5 kW, tá? Bom, estou usando aqui o setup, aquele transformador que vocês já viram aí no vídeo anterior, estou ligando a tomada industrial trifásica e um disjuntor trifásico de 32 amperes por fase, ok? Eu só estou utilizando duas fases, porque as fases aqui são de 127, já na saída, certo? Eu estou usando somente uma fase do transformador, a outra está desligada aqui, tá vendo? E também eu estou ligando uma churrasqueirazinha dupla, duas resistências aqui em paralelo, ok? Disjuntor de proteção e vou começar o teste aqui desse simplificador, tá? Vou energizar, vou tentar medir aqui para vocês verem a tensão, vou ver que não era boa, vou trocar de mão aqui, ó gente, eu estava falando para você que a gente botou na escala de, está entrando aí aproximadamente 220 volts, tá vendo? Por que? Porque é a tensão da fase 127 vezes raiz de 3, beleza? Eu agora vou fazer a medição na saída do transformador, tá? Observe que está dando 114, 115 volts, não é isso? Com carga, já, já está com a carga ligada ali, beleza? Bom, o que aconteceu aqui, gente? Por que aqui no outro entrou 127 e saiu 220, fase, fase e esse aqui eu estou pegando fase, fase e está saindo 214 e só tem duas? É bastante simples, gente, porque nesse enrolamento aqui, tá? Está usando duas fases, tá vendo? Essa e essa, com ângulo de defasagem entre elas de 120 graus, certo? E nessa outra aqui, o ângulo de defasagem é 180 graus, então é por isso que aqui a gente soma as tensões, se aqui tem 110 e aqui 110, você vai ter 220 aqui, tá? Então, vou medir a corrente aqui, vou medir a corrente de circuito de entrada. Em 127, em 220, tá vendo? 11.1 ampere. Na saída, a carga está consumindo 21, 22, praticamente, tá? Ampere. Isso quer dizer o seguinte, esse amplificador aqui vai exigir, desse transformador, em potência total de RMS de 5.000 watts, não é isso que eu quero na saída. Então, ele está bem dimensionado. Essa corrente que eu estou consumindo aqui, dessas resistências, não está nem fazendo uma cosquinha no bicho, tá? Ele está tranquilo mesmo. Então, é um bom transformador, um transformador que está com 6.5 kW, com a safolga de potência, e que eu posso até desligar que está começando a ficar vermelhinha essa resistência. Então, o que é que está acontecendo? Esse transformador aqui vai dar de sobra para esse amplificador, está com uma boa sobra. O Hélio está de parabéns pela execução desse transformador. O transformador é muito bem feito, bem acabado, tá? Tem uma proteção que muitos não veem, que é uma proteção eletromagnética, que tem aqui uma fita, tá certo? Que dá robustez ao transformador. Hélio, esse transformador aqui é o guerreiro, viu? Vou botar o nome nele de Thor. Martelo de Thor. O bicho é pesado, viu? Então, gente, é isso aí, tá? Essa aqui é a explicação que existe aí para muitas pessoas que trabalham com energia. Por que que pega a fase? Fase em 127 e sai 220, quando o médio entra, não sai. Aí, no caso, ele ia sair quanto? 254, né? Se fosse 180 graus, o ângulo de defasagem, mas é 120 graus. Isso acontece também quando você tem a fase neutro 220. Você vai medir 380 entre fase e fase. É por isso que existem motores 220, 380, 440. Beleza, pessoal? Tem fase também, fase industrial, que dá 254, para dar os 440 que a gente precisa aí para alimentar os determinados motores, tá? Então, gente, por hoje aqui é só. Vocês entenderam aí, mais ou menos? A corrente que eu coloquei aqui não fez nem cosquinha nesse bicho. Então, tá joiado esse transformador. Parabéns, Hélio, aí pelo bonito trabalho, viu? Quem quiser, tá, gente? Tá aqui, ó. Telefone do Hélio. Uma pessoa, gente boa. E pode fazer qualquer transformador para vocês aí. Entre em contato com ele aí, tá bom? Um abraço.